Que Nenhuma Família Olá caríssimos irmãos e irmãs, é com alegria que nós nos reunimos com você aí na sua casa Para refletirmos a liturgia da palavra deste domingo Nós vamos celebrar a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José Nós vamos refletir isso a partir do Evangelho narrado por São Lucas, o capítulo 2, de 22 a 40 Onde a família sagrada, ela leva o seu filho Jesus até o Templo de Jerusalém Seguindo a lei de Moisés Todo menino, o primogênito seria apresentado ao Senhor E nós temos também na liturgia da palavra A primeira leitura, o livro do Eclesiástico, capítulo 3 Mostrando coisas práticas para a vida das famílias Dizendo lá Que Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados E evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana Diz que nós devemos também em todos os momentos da vida Mesmo que os pais estejam perdendo a lucidez Os filhos devem cuidar dos pais Isso traz alegria para a mãe Repara muitos dos nossos pecados É necessário nós seguirmos esses conselhos práticos E a segunda leitura também da carta aos Colossenses, capítulo 3 São Paulo diz também a importância do amor na vida familiar Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência Suportando-vos uns aos outros São Paulo diz que é necessário os filhos obedecer aos pais É necessário também que os pais não fiquem intimidando seus filhos Ou seja, os pais devem dar incentivo aos seus filhos Uma educação Os maridos amar, suas esposas não ser grosseiras com elas As esposas também ter essa solicitude para com seus maridos São conselhos muito práticos E aí justamente no Evangelho Nossa Senhora junto com São José Apresenta o menino Jesus no templo É a festa da Sagrada Família Frei Pedro Engel O que será que a igreja quer nos ensinar Ao nos convidar a celebrar a Sagrada Família Qual que é a mensagem que a igreja quer passar para nós Com essa liturgia Eu acho muito interessante para os dias de hoje Como no tempo de Jesus José e Maria também passaram por situações difíceis Perseguidos E assim também hoje As famílias às vezes são perseguidas Mas nós temos um problema muito maior hoje O problema do ataque do coronavírus E isso ali prejudica muito E aí tem um fato interessante Manter apesar de tudo isso a família unida Justamente eu acho que deve unir mais a família Porque devem estar juntos em casa Não ficar correndo pelas ruas Mas estar em casa, conviver Saber conviver, saber perdoar Saber levar essa dificuldade Sem choramingar Sem tornar aquilo um peso Mas deixar leve Deixa leve Está acontecendo Vamos aceitar Vamos assumir Aí eu pergunto Fé Alexandre Como você interpreta Simão, Ana Diante dessa situação da família? Nós vimos aqui A alegria de Ana A alegria do velho Simeão Diante daquele menino que vem Então está mostrando para nós Que a Sagrada Família É um convite a nós lembrarmos Que a família Ela é sagrada É através da família Que nós recebemos o amor de Deus Ali nós experimentamos o amor E comunicamos o amor Nós vimos que toda Como o Frei Pedro disse As famílias também sofrem Perseguições, ataques Desvalorização Lógico O Papa Francisco nos recorda Que nós devemos acolher As diversas formas de família Que hoje se faz presente Devemos ter essa consciência Toda família Não importa como ela é constituída Ela é sagrada Mas isso não quer dizer Que nós devemos desvalorizar A forma tradicional da família Jesus, Maria e José Pai, mãe e filhos Isso é muito importante Para a nossa vida A sociedade nossa Conseguirá a transformação necessária Ou seja, esse ano Que vai se iniciar O próximo ano agora Vai ser fundamental As famílias viverem bem unidas Viverem bem a sua vida interna Para que possa a sociedade nossa Também se transformar Então vamos valorizar as famílias Vamos fazer dos nossos lares Também um ambiente sagrado Por isso é necessário As pessoas se prepararem Para essa vocação Para esse chamado de Deus Como diz o Padre Zezinho Que nenhuma família Começa em qualquer de repente É tão triste quando isso acontece Vamos pensar sério sobre isso A família é sagrada Precisamos preparar bem A nossa família E viver cada dia Aquilo que Deus nos pede Que Deus abençoe a todas as famílias Abençoe a sua família Abençoe todos os nossos lares Sagrada família Jesus, Maria e José Nossa família vossa é Paz e bem Que a família comece e termine Sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros A graça de um pai